Eu não sei se você já passou por isso, você é empresário, você é empresária. Eu, quando eu comecei a minha vida como dono de negócio, isso em 1996, eu tinha 22 anos, eu tinha um negócio, mas eu não me via muito como empresário. Eu me via como professor, eu tive um cursinho pré-vestibular, professor de química, e que tinha um negócio, mas eu não me via muito como empresário, eu não me achava legítimo naquela posição de liderança. E daí, em 2000, eu quebrei, quebrei devendo aí 200 mil reais, dívida para mim impagável na época, eu consegui pagar ao longo de 5 anos, mas para mim impagável, no início era impagável. E foi uma história bem ruim. E aí eu prometi para mim mesmo que aquilo nunca mais ia acontecer, nunca mais, porque foi muito difícil, outra daquela eu não sei se eu ia aguentar. E aí eu comecei a estudar, só que eu comecei a estudar muita coisa técnica, vendas, marketing, gestão também. Eu nem estudei tanta gestão assim, estudei muito mais marketing e vendas, porque eu vi que era o que eu precisava para... Então, eu estudo marketing e vendas desde 98, que foi quando eu estava com dois anos de cursinho ali, aí eu quebrei, aí depois que eu me recuperei, uns dois anos depois, continuei estudando. Então, eu estudo há muito tempo, e aplico há muito tempo também. Mas não era aquilo que ia me tornar um empresário. Não é o conhecimento técnico que faz de você um empresário. Não é. Existem algumas linhas de conhecimento. Primeiro é o técnico, você tem que saber o que você está fazendo. Então, no meu caso, marketing e vendas. Eu ensino marketing e vendas, eu aplico marketing e vendas no meu negócio. Eu esmerilho esse conhecimento num nível de excelência brutal. Então, é o meu conhecimento técnico. É como se eu fosse um dono de restaurante, eu ia ter que aprender a cozinhar. Se eu fosse um dono de uma clínica de estética, eu ia aprender a fazer estética. Se eu fosse a mulher que fizesse a estética. Se eu fosse um dono de uma floricultura, eu ia aprender sobre plantas. É o conhecimento técnico. Se eu tivesse um escritório de advocacia, eu aprendia de advocacia. Conhecimento técnico. Existe um outro tipo de conhecimento, que é o comportamental. Que você tem que entender como que você age como empresário. Como que o empresário age. Porque não tem muito isso, né? Mas existe um job description, assim. De como que o empresário age diante de uma dificuldade. O que ele faz? Ele surta? Ele briga? Quando que ele briga? Quando que ele se mantém a calma? Você tem que entender essas coisas para você não meter os pés pelas mãos. O quão difícil é difícil realmente? O quão impossível é o tal do impossível? Até onde chega o teu limite? Como é que você expande ele? Esse é o comportamento do empresário. É a parte comportamental. Só que existe uma outra área aqui, que é a gestão. Independente do negócio que você tenha, você tem que saber gestão. Você tem que saber estratégias de... Tem a gestão, liderança, gestão, processo, indicadores. E tem estratégia de negócio. Vou colocar tudo desse lado aqui, tá? Então aqui é conhecimento técnico, aqui é comportamento. E aqui é aquilo que você faz como empresário, independente do negócio que você tenha. Aqui tem gestão de processos, gestão de indicadores, gestão de pessoas, gestão financeira, cultura, estratégia. Pode até ter mais alguns aqui, mas esses são os principais. Então, gestão de pessoas. Como é que eu faço as pessoas fazerem aquilo que tem que ser feito? Como é que eu controlo? Ver se elas estão fazendo ou não. Indicadores. Quais são os números do meu processo? Processo, gestão de processos e indicadores. Liderança, como que eu, de fato, me coloco como líder e faço as pessoas quererem estar aqui. Por quê? Cara, porque eu lidero elas. Não é que eu faço a gestão delas, eu lidero elas. Gestão é ali, processo, indicador, ver se a pessoa fez ou não. Liderança é a inspiracional ou então são os tipos de liderança. E a cultura, como é que eu crio esse amálgama, que é a cultura da empresa, e estratégia. Como que eu faço? Para onde que eu vou? Por exemplo, por exemplo, contar uma história. Eu gosto muito de Rockefeller. Gosto muito, assim. Leio bastante, vejo lá os seriados, as séries da History Channel, que tem as séries sobre Rockefeller. E aí teve uma hora que ele precisava que as refinarias, elas estavam quebrando por causa de um fator externo, o X, que não vou entrar aqui na história. E ele entendeu o seguinte, cara, agora é a hora de comprar as refinarias que estão quebrando. Porque agora eu vou dominar o mercado. Isso aqui vai voltar. Crises não são eternas, vai voltar. Então eu vou comprar as refinarias que estão quebrando e eu vou ficar aqui hegemônico, me consolidar nesse mercado e dominar aqui toda a minha região. Só que ele precisava de dinheiro. E daí ele estava falando, como é que eu vou fazer? Eu preciso comprar, mas eu não tenho tanto dinheiro assim. E com isso, o sócio dele chegou e falou, vamos incorporar. E é muito legal. Tem um, no History Channel, tem o, eu não sei se chama o History ou o Smithsonian, que é gigantes da nação, alguma coisa assim. Pessoas que construíram a nação. E tem o gigante da indústria, gigante dos alimentos, gigante dos motores, gigante da nação, alguma coisa assim. Que são os grandes empreendedores norte-americanos. Tem também gigante do Vale do Silício, eu acho que é isso. Mas aí acho que já é um outro canal, não é no History Channel. Vale muito a pena ver isso, tá? Ler biografias de empresários e ver esses documentários sobre empresários e empresas. Vale muito a pena, eu vou falar por quê. E daí vamos incorporar, o sócio dele falou. Como assim incorporar? Transformar numa corporação, vender ações. Porque daí as pessoas vão falar o seguinte, caramba, eu vou colocar o meu dinheiro nessa empresa, essa empresa tem um plano sólido, ela vai comprar todas as refinarias da região, daí a gente vai ficar gigante e eu vou ter ação de uma empresa que é muito grande, que eu vou comprar por um preço não muito grande agora. que é comprar ação na Bolsa. Só que naquele tempo isso não era uma coisa normal. A gente está falando do início do século XX, 1900 e bolinha. Então eles tiveram assim, vamos incorporar. Interessante isso, né? Daí eles conseguiram dinheiro, cresceram e a partir daí Rockefeller virou Rockefeller. Aos 40 anos ele já era um dos homens mais ricos dos Estados Unidos e um dos mais ricos do mundo, inclusive. Ou era o mais rico dos Estados Unidos e um dos mais ricos do mundo. Só que olha que interessante, né? A história se repete. Tem uma empresa chamada Constellation nos Estados Unidos, que o que ela faz? Ela compra SaaS, Software as a Service. Tipo Lead Lover, você deve conhecer, ou então Conta Azul, que são softwares que você assina e você usufrui, são softwares na nuvem, né? Você usufrui do serviço deles enquanto você assina. Hoje só existe isso, na verdade, né? Então, o que essa empresa faz? A Constellation. Ela compra diversos softwares e ela é uma empresa aberta na Bolsa de Valores no valor de bi, de muitos bi, na verdade. Ela fez a mesma coisa, né? Ela comprou várias empresas para ficar cada vez maior e isso dá um valor muito grande para ela. Só que se a gente pensar na estratégia que a Wizard usou, antes de ser comprada, pelo person, pelo grupo person, o que ela fez? Ela comprou muitas escolas, comprou Iazes, que foi a primeira que eles compraram, depois comprou People, comprou um monte de escolas, comprou um monte de escolas, e ela ficou grande para daí ser vendida por bi, de dólar. Só que o negócio da Nuvine também, que é uma outra empresa que segue o modelo da Constellation, que foi a empresa que comprou Lead Lovers, por exemplo, que compra várias outras empresas também. Então, olha como é que esse modelo é um modelo que se repete. Então, quando você lê histórias de empreendedores, livros de biografia de empreendedores, ou você vê esses seriados que são histórias de empreendedores, ou você vê filmes. É que o filme, geralmente, não conta tanto a parte do negócio, não. Porque o filme é muito mais lúdico, ele tem que envolver você numa trama, aí tem o romance e tal. Mas quando você vê um seriado, ele entra mais na questão do negócio, ou quando você lê um livro, obviamente que ele entra muito mais, principalmente se for um livro de negócios. Então, Guiados pelo Encantamento, o livro da Mercedes, o livro da Gucci, que agora, nessa época, está bem em vogue, porque saiu o filme. O livro do Jack Welch, o Straight from the Guts, que é o livro dele, o bacana, do livro, o livro bacana, quem disse que os elefantes não dançam, que é do Lou Gass, na IBM. Então, executivos e empreendedores. As lições de um empresário não convencional, do Eli Broad, são biografias de empresários. Você entende as estratégias que eles usaram, Rebeldes tem asas do Rony, e por aí vai. Você entende as estratégias que eles usaram, você começa a ver estratégias comuns, você começa a ver atitudes comuns, você começa a ver, a entender como que aquilo ali foi feito, quem que foi contratado, como foi contratado, o tipo de pessoa, sonho grande também, na raça, biografia da XP, principalmente do Guilherme Benchmol. Você começa a entender, e você fala, cara, eu estou entendendo como ser empresário. Se você quer ser grande, você tem que ler a história dos grandes, mas não a história dele grande, a história dele pequeno se tornando grande. É isso que você tem que ver. Não é simplesmente, ah, esse empresário é grande. Então, o que ele fez para chegar lá? Desde o início, desde o início, desde lá de pequenininho, o que ele estudou, quais foram as fontes, o modelo mental dele, para daí você entender. E quando você lê a história de vários deles, você começa a ver padrões nessas histórias. Tem uma frase que fala, o sucesso deixa pistas. Você começa a ver padrões. E você fala o seguinte, cara, se eu agir assim, se eu fizer isso, muitos fizeram desse jeito. A chance é grande. E aí você começa a entender isso. Como é que você aprende a ser empresário? Você tem que ter conhecimento técnico, lógico. O Flávio Augusto fala, você tem que ter coragem, competência e visão. Eu concordo 100% com ele. Você tem que ter coragem, porque para ser empresário não é uma coisa assim, ah, você é empresário. Não. Você tem que ter muita coragem. Você tem que ter visão. Cara, onde que a gente vai chegar? Onde? Cadê o castelo? Eu falo, cadê o castelo? Você tem que estar sempre construindo o seu castelo. E você tem que ter competência, você tem que entender o que você está fazendo. Então, competência no assunto técnico, comportamento tem a ver com coragem e a outra parte tem a ver com visão e tem a ver também com essa coisa da estratégia. Vamos incorporar. Isso é uma estratégia. E quando você entende isso, você começa a ver, será que no meu negócio eu consigo fazer isso também? Você começa a ter esses padrões de sucesso dos grandes empresários. Você começa a mudar a sua maneira de pensar sobre o seu negócio e, obviamente, você muda as suas decisões também. Então, leia biografias de grandes empresários, mas sabendo, entendendo como é que eles fizeram, desde pequenos até se tornarem grandes. qual foi esse caminho. Você tem que entender. Quanto melhor você entender esse caminho, mais rápido você vai entender o que você tem que fazer para também chegar lá. E, obviamente, que não existe nenhuma fórmula mágica. Não é assim, faz isso, isso, isso e você vai chegar lá. Esquece isso. Não existe isso. O que existe é faz isso, isso, isso que você vai aumentar a probabilidade de você chegar lá. Você também pode chegar a ser isso, mas a probabilidade já é menor. Se você fizer isso, a probabilidade aumenta. e, obviamente, que não é só aquilo. Tem um monte de coisas também. Tem o contexto, tem o mercado, tem um monte de coisa. Mas a probabilidade aumenta. Isso que é importante. Ok? Se você gostou desse vídeo, dessa aula, compartilha com seus amigos, manda o link pelo WhatsApp, no grupo da faculdade, sei lá. Ok? E a gente se vê na nossa próxima aula.